Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e depois de cobrir toda a saga do Faustino Ouro vamos ver a elite do xadrez, vários dos melhores jogadores do mundo estão competindo no evento clássico, xadrez clássico no Superbet da Romênia e vamos para a principal partida até o momento, depois vou mostrar a classificação, dar uma geralzinha de como está o torneio antes de mais nada não esquece de deixar aquele seu likezão, aquele comentário maroto G de gostei e bora para o vídeo não se esqueça de se inscrever para sempre estar antenado nas últimas novidades do xadrez e vamos para a partida que na minha opinião foi a mais importante até o momento de Brancas, Firuja e de Pretas, Fabiano Caruana buscando ali voltar acima dos 2.800 e parece que já está conseguindo, vamos dar uma olhada o Firuja mandou aqui D4, escolheu jogar peão dama contra o Karu que veio com cavalo F6 bispo F4, olha o sistema London aparecendo aqui e B6 Caruana curiosamente escolhe jogar aqui ó, bispo B7, D6, cavalo F3 e G6 vai fianquetar os 2 bispos, é mole Caruana não costuma jogar esse tipo de coisa nem em blitz que dirá, que dirá num evento clássico desse porte mas está ali, Caruana que é super teórico e tal, jogando essas defesas que não são consideradas boas no xadrez jogou E4, aqui ó, a vantagem de espaço que o Firuja já conseguiu já anulou o bispo de B7 que está batendo num poste e agora depois do rock, o Firuja mandou o bispo D3 desenvolvendo E5, Caru ataca o bispo, volta o bispo para D2 e agora A5 e nesse momento é claro, o Firuja joga um lance flexível para ver o que o Caruana vai aprontar desenvolve o cavalo para A3 A6 e agora bispo C2 mais um lance profilático porque o bispo pode se ativar por essa diagonal já que o bispo branco também não está lá essas coisas no momento Caruana fecha a posição com C5 e o Firuja volta com o bispo G5 pedindo para o Caruana jogar H6 e assim expor um pouco mais o rock o Caruana aceita a proposta e ataca o bispo volta o bispo para E3 manobra o cavalo para C7 e agora H3, por quê? como esse peão está aqui em H6 a ideia do Firuja é que diminui o ponto de contato uma casa então ele joga o H3 para apoiar G4 e vai mandar G5 ou seja, Caruana aqui não tem muito contra-jogo desse lado está tudo bloqueado e aqui já vai levar um ataque feroz os computadores dizem que o branco está completamente ganho aqui vantagem decisiva por conta desse fator é difícil ver como o Caruana vai conseguir uma ruptura algum contra-jogo está totalmente atado saiu o perdidaço da abertura mas calma aqui essa partida é uma verdadeira aventura bom, jogou bispo C8 isso já indica que as coisas não estão boas voltando o bispo à casa inicial dama D2 já deu um toquinho no peão em H6 o Caru joga rei H7 e agora? agora manda G4 mandou G4 justamente para entrar ali no ponto de ruptura torre B8 e agora veio veio o Firu já com G5 peão topião e essa é uma das posições mais importantes dessa partida porque o Firu vai cometer um erro ali de decisão estratégica não é tática pessoal aqui é um exercício estratégico você é capaz de acertar o melhor lance para as brancas e o lance é tomar de cavalo né pessoal? porque quando você toma de cavalo você dá cheque toma de cavalo o rei sai e agora não adianta acertar esse lance sem ver a ideia correta que é mandar A4 A4 aí sim você entendeu bem a posição a ideia basicamente é que você evita o único contra jogo que o Caruana teria e aqui ele vai ser amassado com certeza mas por algum motivo desse universo o Firuja resolveu tomar de bispo de bispo e note que não foi o fator tempo Firuja jogando muito sério aqui não está jogando rápido está usando bem o tempo o Caruana tem quase 40 minutos e o Firuja 15 minutos no relógio mas o Firuja a gente já sabe é um jogador bem completo ele joga bem todos os ritmos de tempo seja rápido seja blitz até bullet então joga muito bem todos os ritmos ou seja 15 minutos talvez não afete tanto ele vamos continuar jogou B5 Caruana é claro agora sim o Caruana tem algum contra jogo nessa coluna o Firuja segue firme com H4 vai tentar um H5 Caruana joga bispo G4 um lance defensivo evitando o lance H5 e atacando o cavalo de F3 bispo D1 defende o cavalo e agora dama D7 Caruana trata de impedir alguns táticos que possam vir por conta do bispo ficar ali dando sopa joga H5 mesmo assim o Firuja vai com tudo na linha mais agressiva Caruana aceita o sacrifício de peão e agora cavalo H4 a ideia do Firuja é que ele vai trocar esse bispo e vai encaixar o cavalo em F5 ataque com tudo ali na coluna H aceita aqui o bispo dama toma e torre H8 para esconder o rei e a torre segurar Caruana acionou o modo defesa cavalo F5 vem com tudo o Firuja e agora peão toma cavalo e dama toma cavalo cheque sai o rei como estamos essa posição é curiosa as pretas tem 7 peões contra 6 peões então um peãozinho a mais porém o rei do Caru não está lá essas coisas por isso é uma posição relativo equilíbrio complexo joga dama F3 defendendo a torre e agora a torre toma a torre dama toma a torre e F6 tocando no bispo Caruana fez uma fortaleza olha que posição curiosa bispo D2 e agora ele não aceita tomar ele quer expulsar o cavalo de C3 mesmo D4 toma toma cavalo E2 e F4 é isso que o Caruana queria achou que a posição está perigosa e na verdade tudo 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 aqui que o Caruana fez foi baseado nesse bispo reparem que esse bispo está terribilis aqui ó coitado esse bispo né nem fede nem cheira tá aqui esse bispo em D2 jogou cavalo G1 vai manobrar o pangaré dama G4 a dama aqui vai tentar se engraçar quem sabe uma hora tem um F3 F5 e aqui o Firu já joga um lance defensivo rei F1 pra jogar dama G2 e expulsar essa dama que está bem colocada e note que a dama do Firu já não está fazendo absolutamente nada joga torre A8 Caruana decide trocar as torres aceitou a troca cavalo toma e essa troca também faz com que o Caruana ganhe um tempo porque a casa de A8 do cavalo é boa em C7 ele estava totalmente dominado já em A8 ele vai pra B6 atacando C4 joga dama F3 propondo troca de damas e essa posição apesar de parecer inofensiva o Firu deveria ter acertado F3 esse é o único lance segundo os computadores pra se manter na igualdade com boa chance de empate mas ele jogou dama F3 que é um erro Caruana vai explorar muito bem joga F5 aí que está o detalhe porque agora ele está ameaçando tomar tomar e ganhar um peão está ameaçando simplesmente ganhar um peão pra não perder o peão o Firu já tem que desdobrar o peãozinho do Caruana então o Caruana estava com um peão a mais mas era um peão meio xoxo agora ele tem um peão legítimo a mais vamos ver esse finalzinho de peças menores joga F3 o Firu excelente lance vai tentar bloquear a posição o Caruana não pode avançar se não tudo fica bloqueado joga um B3 e vai viver do que? não vai ter ruptura então o Caruana acerta ponto de exclamação atacando o peão de C4 B3 defendendo cavalo D7 ponto de exclamação deixa esse peão no ar vai fazer pressão aqui e tentar mais pontos de entrada bispo E1 peão toma peão abrindo a posição cavalo toma cavalo F3 F6 atacando o peão de E4 cavalo D2 defendendo o peão de E4 e vem o rei vem o rei cavalo G4 pra entrar e agora ou nunca ninguém está vigiando a casa de G4 e rei F3 Firuja ataca o cavalinho do Caru que vem em E3 continua com seu peão firme e forte a mais e é um peão passado e apoiado bispo F2 atacando o cavalo e o cavalo vai se dirigir aqui em C2 rei G4 pra segurar o rei do Caru que vem em G6 cavalo F3 e agora cavalo A1 olha onde que esse cavalo foi se enfiar está atacando o peão de B3 só temos um lance cavalo D2 e agora é hora de encontrar o plano ganhador será que o Caruana viu? só tem um minuto no relógio 1 minuto e 38 contra 1 minuto e 24 agora é coração é bullet é zoeira do xadrez joga bispo F6 evitando H4 bispo G1 e a bagunça aqui bispo G7 está tentando ganhar tempo no relógio Caruana a gente sabe que tem uma dificuldade quando tem pouco tempo em relação aos outros super grandes mestres está ali 40 segundos no relógio Firu joga o toque aqui 1 minuto e 42 bispo G5 manda o Caru bispo G1 e aqui bispo D8 está meio que tentando descobrir qual é o plano jogando lances aleatórios de bispo bispo F2 e na malandragem bispo E7 ganhando tempo no acréscimo 57 segundos para o Caru bispo G1 bispo G5 bispo F2 bispo H6 e bispo H4 agora o Caru ganhou um tempinho no relógio enrolando com esse bispo tem 1 minuto e 5 e ele consegue ver o plano ganhador F3 atacando o cavalo que está defendendo o B3 o que fazer? tem que tomar e na hora que toma ele joga rei F7 calmo 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 ele passa o rei porque o cavalo não consegue vir para defender esse cavalo vai tomar e esse lance é muito importante porque ele estava evitando o bispo E7 que era a ideia do Firuja vou mostrar aqui para vocês olha como o Firuja é malandro nesses tempos ele viu que o Caru começou a jogar rápido demais então ele jogou esse bispo H4 disfarçadamente para jogar em E7 é mole é um rato do xadrez e se ele ganhar esse peão ele pode ganhar a partida tem chance de vencer mas o Caru não estava esperto exclamou e agora bispo G3 cavalo toma B3 tomando o peão bispo toma E5 vai para o tudo ou nada verdade é que aqui ele está perdido vai tirar o peão tirar o cavalo e coroar o peão então vai para o tudo ou nada com esse sacrifício de bispo por dois peões cavalo toma peão cheque rei sai cavalo D3 atacando o peão seu cavalo sair o Caru não deu chance defendeu E5 e agora cavalo D2 segurando as duas casas basicamente ele vai fazer esse vai vir o bispo para avançar o peão e ganhar a partida com isso Firu já perde de brancas uma partida que foi muito importante para a classificação geral do torneio que nós vamos ver agora olha como é que ficou a classificação então do Superbet lá na Polônia olha lá Caruana em primeiro lugar líder com 3,5 ele conseguiu vencer também o Lanterninha o Bogdan Daniel Bogdan de 2,680 o Pragnananda e o Gukes seguem sólidos tanto o Gukes o Gukes também venceu o Bogdan eles estão ganhando aqui do último colocado depois vem o Vachela Grave com 2,5 pontos empatado com Wesley o Nepo que estava um tempo meio sumido e o Firuja aliás o Nepo empatou todas até o momento está muito sólido o Abdul Saturov estava indo bem mas perdeu uma partida acabou perdendo uma partida para o Firuja as partidas do Firuja é um caos e o Abdul Saturov também é outro que aceita o embate então acabou saindo mal ali na partida contra o Firuja o Abdul Saturov o Alistair está fazendo um torneio também muitos empates para variar mas perdeu uma para o Pragnananda e tem muito chão pela frente nós temos ainda 4 rodadas pela frente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um abraço para todo mundo tchau 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 tchau